Tanto tempo Sabor de mim Se duvido o que é que exista em teu viver Bastará ver sem os braços Meu olhar, tanta vida desde assim Que por força tu já tens Sabor de mim Não pretendo ser mais nada Não sou nada, tenho medo de estar só De viver no abandono Sou tão pobre que sem nada posso dar Passem muito, muitos anos Muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Porém nada ou como aqui Em tua boca levarás Sabor de mim Não pretendo ser mais nada Não sou nada, tenho medo de estar só De viver no abandono Sou tão pobre que sem nada posso dar Passem muitos, muitos anos Muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Porém nada ou como aqui Em tua boca levarás Sabor de mim Eu não sei se há amor na eternidade 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 Eu não sei se há amor na eternidade